Sabe que depois que o véio gosta, o véio quer, o véio tudo? Ele também gosta de um tranco, o véio fandangueiro Eu acho, né? Que daí pode descansar as pernas, né? Eu também gosto Se todo mundo gosta, vamos meter essa aí então Vamos lá então Tamo de volta num tranco, o véio fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a boadeira e o povo animado dançando a maraca Tamo de volta num tranco, o véio fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a boadeira e o povo animado dançando a vaneira E vem que tem pegada na vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme num tranco, o monarca Batendo na marca até o dia aclarear Nosso ideal é ver a sala cheia Que a alma incendeia na vontade de tocar Com o sorriso estampado no rosto É assim que a gaita velha se abre com o rosto E vamos metendo ficha, rubulha Tamo de volta num tranco, o véio fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a boadeira e o povo animado dançando a vaneira Tamo de volta num tranco, o véio fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a boadeira e o povo animado dançando a vaneira Não tem poeira que não levante com essa gaiqueira E vem que tem empada na vaneira Não temo preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme no trancão monarca Batendo na marca até o dia clarear Nosso ideal é ver a sala cheia Dá uma incendeia na vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto É assim que a gaita véia se abre com gosto E vamos metendo ficha, rugulha Tamo de volta no trancão da Rufa A sala botada que nem um formigueiro Dos quatro cantos da sala levanta a povadeira E o povo animado dançando a vaneira Tamo derrubando um trancão velho Um fangueiro de sala botada que nem um formigueiro Nos quatro cantos da sala levanta a povadeira E o povo animado dançando a vaneira Vai pegar aqui!